Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, pra fé não existe limite, isso não é palpite, isso é fé em Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, se a promessa não cumprir, creia, tenha fé, tá na mão de Deus. A sua família